Música Boa noite a todos, boa noite Sr. Presidente, boa noite, como vão? Bem? Bem? Bom, Sr. Presidente, eu trago aqui vasco material para ser um pouco mais didático nos referimentos, uma coisa prometida para 15 dias, que terminaria então em fevereiro, estamos no mês de maio, provocando esse aborrecimento para os moradores da vacina, gente. Como é que o nosso secretário de obras e o prefeito conseguem ficar tranquilos diante de uma pouca vergonha na tela? Como é que conseguem? Como é que conseguem aceitar a possibilidade de, em ano eleitoral, voltar lá depois? Então, pelo amor de Deus, o nosso secretário aí, que deu o gás naquela rua, porque passou, passou todos os limites do que é suportável para os moradores de lá. Essas são imagens de como o projeto, como a rua se encontra. Bora? Ok. E a gente acaba, os moradores acabam ficando sem rua e sem calçada. Essa é a matéria. Essa é a matéria que saiu à época no site da Prefeitura. Então, a gente tem ali, ó, para quem não... Está lá a Secretaria, lá, 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 José Passini. Perfeito? Olha a data, né, gente? 6 de janeiro de 2016, início do ano. Ah, para. Olha aqui a previsão. A via permanecerá interditada por pelo menos 15 dias. Ah, é brincadeira, né? Então, não é questão de você ser oposição ou não. É você ter uma questão, assim, de saber se posicionar e ficar ao lado da população, porque parece que só tem a gente como canal. Então, a gente precisa fazer valer esse voto, senhor presidente. Bom, eu continuo com a aparência desde o primeiro dia de mandato. Eu não sou oposição gratuita, né? Não sou oposição em ano eleitoral. Todos sabem a minha postura desde o início. Quando eu trouxe a baila a questão da José Passini, eu fui procurar os moradores para que trouxesse isso. Fizemos o material todo. É a única coisa que me incomoda demais, com todo respeito a todos os discursos, calorosos ou não. O que eu quero é que resolvam. O que eu quero é que termine e que entregue para a população. É isso. O que eu quero é que... Transcrição e Legendas Pedro Negri